Inscreva-se no canal e ative as notificações. No nosso canal Flamenguista Sem Papas na Língua. Inscreva-se, acione o sininho de notificações e deixe o seu like. Bom dia, maior e melhor nação desse mundão, a nação rubro-negra. Sejam muito bem-vindos ao canal Flamenguista Sem Papas na Língua. Hoje, dia 19 de setembro de 2020. Pedindo a você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu like, que é muito importante para o meu trabalho. E o título que vocês viram aí é isso mesmo, esse título mesmo aqui no canal Flamenguista Sem Papas na Língua não tem título sensacionalista. Aqui é verdade, aqui é respeito máximo a você que é inscrito no canal e faz parte da nação rubro-negra. Hoje vai ter entrevista do Marcos Braz às 13h30. E de antemão eu estou trazendo para vocês uma notícia que eu acho que o Marcos Braz até vai falar na coletiva, que muitos estão falando que ele não tentou, que ele não quis contratar o Ângel Ramírez. E essa mentira vai ser desfeita. Inclusive, eu já antecipando aqui para vocês, a reportagem do jornal AIS da Espanha, está aí na tela, o treinador espanhol construiu uma equipe praticamente imparável e lançou-a ao topo da cena internacional. Independente, Del Valle domina a América e seu trabalho já é vitrine mundial. No entanto, os elogios não levantam Ramírez do chão. Esta semana, o treinador espanhol reconheceu que o Flamengo lhe ofereceu um contrato quando Jorge Jesus partiu para o Benfica. E embora não tenha dado mais detalhes, é admirável que tenha preferido ficar para continuar a crescer no Equador. A aposta brasileira era muito arriscada na época, e é claro que o Canário não vai demorar para dirigir no Brasil ou até mesmo na Europa, onde já conhecem o seu bom trabalho, falando de Ângel Ramírez. Então está aí. Marcos Braz e Bruno Espílio fizeram sim uma proposta para o Ângel Ramírez, ainda quando Jorge Jesus saiu, porém, o treinador espanhol preferiu continuar o seu bom trabalho à frente do Independente Del Valle trabalho esse que é feito desde o sub-18. Ou seja, tudo que está acontecendo agora foi um trabalho galgado, não foi nada da noite para o dia, não foi 11 jogos, não. Não foi de dias, de meses, não. Foi de anos. Então está aí o bom resultado. E para quem disse que o Flamengo, que o Marcos Braz não tentou o Ângel Ramírez, está aí, mais uma mentira desfeita. Flamengo tentou sim, porém, o treinador disse não. Inclusive, eu tenho outra matéria aqui que eu vou estar lendo para vocês, que é do jornal... do jornal equatoriano, de uma página equatoriana chamada Famboleiros. Famboleiros. O link dessas duas matérias eu vou botar na descrição aqui do vídeo. só você ir lá, clicar e você mesmo ler, tá? Vou estar lendo aqui para vocês o que diz a matéria. Também é muito pertinente, é muito interessante, para que não fiquem dizendo que... Estão acusando agora o Marcos Braz de não saber trabalhar. Enfim. Miguel Ângel Ramírez, técnico do Independiente Del Valle, reconheceu em entrevista, lembrando que essa matéria é do dia 16 do 9, tá? Reconheceu em entrevista coletiva que o Flamengo tinha a intenção de contratá-lo quando o Jorge Jesus deixou o clube brasileiro e também falou sobre sua relação com a diretoria do Raiados. O espanhol respondeu com sim, serei franco à questão de saber se o Mengão o queria na direção técnica da sua equipe, tá? Então, assim, ele deixou bem claro que ele quer continuar lá no Equador, pelo menos essa temporada, né? E que disse não à proposta do Flamengo. Tá, nação? Então tá aí a verdade dos fatos. Vamos aguardar hoje a coletiva de imprensa do Marcos Braz que espero que ele solte o verbo mesmo, fale tudo que precisa ser falado, porque tem muito jogador fazendo corpo mole, tem muito jogador que não gostou da filosofia do treinador e tá querendo derrubá-lo. Ou seja, o jogador é contratado pra jogar. Tinha que ter o mínimo de respeito à nação rubro-negra, ter vergonha na cara, entrar no campo e jogar. Aconteceu isso com o Jorge Jesus. Vocês lembram bem que o Jorge Jesus, eles falaram a mesma coisa, que não se adaptava ao esquema, ao sistema de jogo, jogador reclamando, fazendo o corpinho mole, torcida invadiu o aeroporto, quase agrediu o Jorge Jesus, quase agrediu o Diego. Enfim, Flamengo tentou o Ângel Ramírez e o treinador disse não. Flamengo trouxe o Dominique Torré. E não era a minha primeira opção, eu já deixei claro aqui, não era, e nem o Ângel era, era o Jardim, o Ângel em segundo, o Dominique em terceiro. Antes ainda tinha o Carvalhal, que eu preferia, porém, nenhum deles quiseram e o Flamengo trouxe o Dominique Torré pra desenvolver um trabalho que desde o início já foi questionado e fica complicado, né, nação? Então tá aí, ó, verdade é pra ser dita, não fazer política, não fazer política, não inventar história, porque nessa história toda a gente pode perder um excelente rubro negro dirigente do Flamengo que faz um trabalho sério que não é de agora, o cara é raiz. Então, ó, com consciência. Compartilhe o vídeo, o link da matéria tá aí na descrição. Leia! Tire suas próprias conclusões. Valeu? Aqui é a Custódio Flamenguista sem papo na língua pra você que faz parte da maior e melhor nação desse mundão, a nação rubro-negra. Inscreva-se no canal e senta o dedo nesse like. Fui. Fui. Tire suas próprias conclusões. Fui. Que isso mereça! O que você é essa?